A energia foi ancestral. Parece que a gente nasceu de novo. Uma alegria do caramba, né? Dois anos aí de grilo na cabeça. Flow, Flow, Josi, Catup, Motê, Ronin. É muito bom a gente poder estar reunido de novo. E eu senti coisas mágicas mesmo. Fala um bagulho aqui, truque. Tu é fresta de sol. É uma emoção pisar no palco desse porte e muito feliz de estar voltando com saudade. São Paulo! Inicia, inicia! Marina, Marina! Aqui ó. Gente, a gente tem que correr para o palco! Pegue a troca agora. E vai a fumaça de ter cigarro. Isso é que o mundo tem saudade. Nossa, eu tô assim, eu ainda nem consigo falar direito como é que eu tô me sentindo. Tava lindo demais, sabe? Aquele público receptivo, um público feliz, assim. É na troca, é olhar na cara das pessoas mesmo, entender quem são as pessoas que se identificam com você, porque a gente que é artista, a gente fica procurando os nossos, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigada, gente, que alegria é, fora. Deus, que bom que você tá aqui com a gente novamente. Eu quero muito ver as bandidas Tachi Trace. A musa Mayra Andrade. E Line que eu amo pra caralho. Eu espero rebolar no sacado. Eu quero tourar o palmo cantando mais alto do sítio. Fã! Fã! Tachi Trace, um busão no vinte. A lenta era no barco, contando só pra carros. Se me envolver no banco, tá brinando só. Três trechos, três trechos, três trechos, garanto, brinca. Três trechos, garanto, brinca. Três trechos, garanto, brinca. E que o sonho de criança, mas mantenho os pés no chão. Tô vivendo do meu sonho acederem na contramão. O que pra muitos é loucura, outros chamam de ilusão. Quando abrir o mar vermelho, nós passa você não. E é de tradição. Hoje a gente tá aqui no Koala Festival, emanando e representando o nome dos nossos também. E eu acho que esse que é, não é, eu não vou falar que é meu papel, tá ligado? Porque eu acho que quando cai no papel, cai até mesmo no lugar de obrigação. Eu acho que esse é meu prazer, tá ligado? De poder trazer tudo que fez eu chegar até aqui. E quem veio antes de mim, abriu portas pra mim chegar até hoje aqui, tá ligado? Diante dessa luta massiva que é vinda a comunidade, tá ligado, irmão? É nóis, monstros. Tamo junto, meus irmãos. É por nós, caralho. Foi. Foi. Eu fiz essa música numa cela de cadeia. Hoje eu tô aqui. Obrigado, Koala. Satisfação total, família. Tamo junto, diretamente do Rio de Janeiro, KGL, Certo, BK. Independente do número de shows que a gente fez esse ano, pra mim sempre soa como uma volta, tá ligado? Real, a gente nasceu de novo. A gente nasce de novo em vários momentos. A gente nasce de novo na volta pros palcos, a gente nasce de novo quando é uma galera nova que não conhece a gente. E é isso, que a gente viva pra sempre agora, tá ligado? É isso, que a gente viva pra sempre. Escolhei a pessoa mais gente boa aqui da grade. Muito obrigada! Viva o Brasil! Obrigado, Klaela! Me emocionar com vocês é muito grande pra mim. Muito obrigada! Tô feliz e muito orgulhoso de ser um artista em atividade num momento tão único pro Brasil em 2022. Assim, fazendo música, fazendo arte, provocando pensamento também. Esse é o retorno do cretino, dos clássicos, hits, hinos e o bolso cheio de pino. Vai vendo! Esse choro é pra ter sido em 2020, né? Finalmente chegou o dia, né? Plantas já me dão o tédio, plantas me dão o remédio. Plantas me dão o prédio, se o cofre é o que eu quero. Vocês! Eu acho que a gente é um grupo, assim, e artistas individuais também, que a gente tá numa eterna descoberta, assim. Qualquer sensação no palco também, e pós-palco, a gente fica nessa ainda transe, assim, em relação ao que aconteceu ali, que foi muito especial hoje, principalmente em relação a esse ciclo todo que a gente viveu de início do Bala até agora, né? A gente tá bem verdadeiro aqui, bem feliz em estar concluindo isso de uma forma bem animada. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Koala, que fez isso acontecer lá no começo, e agora também. Fico feliz, porque é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra cantar a música, sempre foi meu destino, sempre foi meu desejo, minha vontade. Isso é bom, porque dá luz às pessoas, né? Dá um, sei lá, um frescor. Tô feliz. Brasil Não, não, não vou te trair Brasil Quero ver quem paga Brasil Quanto negócio O nome do teu sócio Confia em mim Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Brasil Quero ver quem paga Brasil Com o nome do teu sócio Confia em mim 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 Obrigado a Koala Aplausos 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 Obrigado.